Quatro novos casos positivos em 453 análises feitas e quatro recuperados são os números da Covid-19, registados nas últimas 24 horas em Cabo Verde. São Vicente tem dois casos novos, Boa Vista 1 e Praia volta a registrar a presença do vírus com um caso. Sal continua com o maior número de casos ativos, 10 dos 20 casos totais. São Vicente tem seis, Ribeira Grande de Santo Antão tem dois, Praia e Boa Vista têm um caso cada. A taxa de positividade de hoje situou-se em 0,9%.